O que é isso, galera? A gente tá de noite aqui. O que é isso? Nunca vi esse peixe aqui. É um alienígena? Nunca vi o olho. Isso é alguma asa, não sei. Meu irmão, o que é isso, hein? O que é isso? Que bicho é esse, cara? É um alienígena? É uma parada muito louca que apareceu na praia aí, hein? Um peixe alienígena? Um humano que cruzou com um peixe e nasceu uma sereia? E aí, um gêmeo, era esse peixe com cara de gente? O que é isso aí, hein? Calma que o biólogo Henrique vai explicar pra você. Sabe qual é o nome científico desse peixe? Muito engraçado, né? Mola, mola. Pois é. Mas você vai lembrar dele como peixe lua. Por incrível que pareça, em inglês é peixe sol, é sunfish, é mole. Mas em português é peixe lua. Ah, é o maior peixe do mundo, é o maior peixe ósseo do mundo. Claro, o tubarão baleia é maior, mas o tubarão baleia é um peixe cartilaginoso. Mas esse é o maior peixe ósseo do mundo. Pode ultrapassar aí 3.3 toneladas e as fêmeas são maiores que os machos. O que aconteceu ali foi que o peixe estava em decomposição, foi parar numa praia aí no Brasil, né? Em algum lugar aí, provavelmente, pelo sotaque aí, eu não sei em qual lugar, mas é um vídeo que está viralizando e ninguém sabe o que é. Me mandaram dizendo que era um peixe que tinha cruzado com um ser humano. Pô, né? Não é possível que as pessoas pensem isso, né? Mas pensam, pior que pensam. Bom, esse peixe é um peixe muito difundido na área pelágica, no mar adentro. Ele ocupa até uma faixa de altura, coluna de água interessante. Ele pode subir, descer. Ele não é um peixe... Aliás, ele sempre foi tido como um peixe não muito esperto, que nadava meio diferenciado, mais bobo. Mas ele pode ter aqueles picos de energia e nadar em velocidades muito interessantes, tá? Ele é um peixe que tem muita carne. As fêmeas são maiores que os machos, produzem milhares de ovos, mas estão em nível vulnerável de extinção. Pois é, a carne dele é comestível, sim. Mas, se você reparar bem, você vai ver que ele lembra um pouco um baiacu, não é não? Pois é, ele é um tetradontiforme. É do mesmo grupo lá dos baiacus, tá? Então, assim, ele tem a tetradotoxina, mas tem maneiras de você retirar, tirando a pele, etc. Então, tem vários desses peixes que são comestíveis e na boa. Então, ele é comestível, sim. Da maneira certa, é claro. Mas, é um peixe que se garante um pouco nessa tetradotoxina, que é uma toxina muito poderosa, principalmente concentrada lá nos baiacus, né? Bom, esse é da família molide, porque o nome já fala, né? Mola, mola, gênero mola, família molide. Então, foi fácil de você identificar aí qual é a família do peixe. É um peixe muito, muito interessante. E se alimenta ali, principalmente de zooplâncton. Mas, ele pode dar as escapulidas dele e comer alguns outros grupos de animais, tá bom? Mas, ele gosta muito de comer o zooplâncton. E, muitas das vezes, ele é tratado como um animal, assim, muito lento, muito parado, muito besta. Mas, não é bem assim que a banda toca, não. O fato é que é difícil de estudá-lo em cativeiro, porque ele não fica bem em cativeiro. Pois é, aquilo lá não é um extraterrestre em forma de peixe que veio parar em praias brasileiras. E, sim, o conhecido peixe-lua. O maior peixe ósseo do mundo. Interessante pra caraca, né? Aí, tu aprende muito com o biólogo Henrique, né não? Então, se tu gostou, compartilha nas tuas redes sociais. Pega esse vídeo aqui, compartilha no zap, no facebook. Compartilha o vídeo. Ajuda o canal e compartilha e se inscreve no canal. Ajuda o canal e compartilha no canal.